Pra você ligado aqui no DMTV, imagens ao vivo aqui pra você aqui do estádio Serra Dourada, Goiás e Atlético. Você acompanhando essas imagens aqui da decisão do campeonato goiano, o Goiás encarando a equipe do Atlético. Hoje o mandante é o Atlético que vem a campo com o Márcio. Número 1, 2 Adriano, 3 Gilson, 4 Anderson, 5 Rômulo, 6 Dúzia, Thiago Feltri, 7 Ramalho, 8 Bida, 9 Marcão, 10 Anailson, 11 Felipe, o técnico Paulo César Gusmão. Na equipe do Goiás, hoje vem com Pedro Henrique Goleiro, Osiel 2, 3 Rafael Toloi, o 4 Fernando, 5 Marcão, 6 Dúzia Manaus, 7 Carlos Alberto, 8 Dúzia Antônio, 9 Guto, o 10 é o Robert, 11 Felipe Amorim, o técnico Arthur Neto, que deve estar fazendo a sua última partida no comando da equipe Esmeraldina. Arbitragem de hoje, Paulo César Oliveira de São Paulo. Já vai checando tudo, dando pontapé inicial. Saída da equipe do Goiás atacando no primeiro tempo, o Goiás todo de verde autoriza o árbitro, rola a bola em Goiânia. Mexe na bola o Goiás, encarando a equipe do Atlético na primeira partida, tudo igual, 1 a 1 aqui também no Estádio Serra Dourada, foi o único empate da equipe atleticana em 25 jogos no Campeonato Goiano. E o Goiás já vem pra cima no lançamento, posição legal, Márcio, de qualquer jeito, já manda pra frente. Felipe Amorim, vai pra cima de 2, fez o passo, deu certo, olha o Robert, vai carregando ali, tentou o espaço o Goiás, olha o Guto, infiltrou, olha o gol, bateu pra fora! Mais atrás, tentou o lançamento, Felipe faz o torte, Marcão, passe novamente pra Ananilson. Novamente o passe pra Marcão, vai acionando o Felipe, aí o passe, a posição legal, lá vem o Atlético, lá vem cruzamento, lá vem Felipe, a bola vem aberta demais. Tá ficando fácil aqui atrás com o Felipe Amorim, entregou nos pés do Adriano, lá vem o Atlético, aí o Adriano para, pensa, tenta, ainda volta o Atlético. Ainda com o Adriano no setor direito, deixou o Marcão, lindo lance, encarou, fez o corte, perna esquerda, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Atlético! Adriano, camisa número 2! Aí, Alex Pereira, na marca dos 13 minutos do primeiro tempo, pra explodir a torcida rubro-negra aqui no Serra Dourada. O lateral, Adriano, primeiro, começou com a falha do Felipe Amorim, entregou nos pés do Adriano, ele tentou na primeira, infiltrou a grande área, fez o corte, mandou de esquerda, e ainda contou com a sorte, não deu pro Pedro Henrique, sai na frente o Dragão, 1 para o Atlético, 0 para o Goiás, Alex Pereira. Olha o Goiás, Marcão, já olha pra área, faz o cruzamento, a bola puxando, olha ali a posição legal, olha o Goiás, girou, bateu de esquerda, Márcio, manda pra fora. Serra Dourada aqui no próximo dia 4 de junho, vai receber aí a seleção brasileira, olha o Guto, olhou pra área, cruzamento, tira ali a zaga do Atlético. Olha o Preto, olha o Atlético, lançamento da bola pro Ana Ilson, posição legal, olha o Atlético, Ana Ilson, encarou, tentou, tira Pedro Henrique. Sete, né, o Arthur Neto era técnico do Atlético, e o Goiás foi campeão, em 2006. Em 2007, ele já como treinador do Atlético, conseguiu ganhar da equipe do Goiás, aí consagrou o campeão. Olha o Goiás descendo, Felipe Amorim, fez ali a jogada, passa na direita, olha a bola pra Uziel, bateu, cruzado, bateu, raspa, trave, vai pra fora. Mas houve o desvio, é escanteio, o PC Gusmão vai loucura no banco de reservas. Foi na marcação e passou, vai sobrando em campo, olha o lançamento pra Marcão. Tem espaço o Atlético, se manda o Marcão, mais atrás tem o Thiago Feltre, ainda o Marcão, encarou, levou, cruzou. Tentou ali a jogada o Asuério, vai levando, cruzamento, vem rasteiro. 31 e meio, Thiaguinho. Voltou mais atrás, volta novamente ali o Thiaguinho. Falou aí. Goiás ainda acredita, tá em busca do primeiro gol, lançamento pra ninguém, né? Olha lá na esquerda o Gilson, já chega e manda pra fora. Arremessa do Goiás. 42. Torcedor do Goiás ainda não arreda o pé, vai acreditando ainda. Thiaguinho, cruzamento pra Toló e Márcio. A posição era legal. Ainda volta o Carlos Alberto, pode até bater. Arriscou de longe, bateu pro gol, Márcio! Vai em busca ainda de mais um gol. Torcedor do Atlético ainda não arreda o pé. Torcedor do Goiás ainda acredita, quem sabe, um golzinho. Mas o time não encontra espaço ali pra conseguir furar o bloqueio do Atlético. 47 minutos. 47 minutos. Temos mais dois minutos aqui no Serra Dourada. Marcelo Costa. Tentando ali a movimentação. Felipe Amorim. Tentou a jogada, olha o Goiás descendo, olha a batida pro gol! 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 O Goiás empata e dá uma injeção de ânimo, mas resta apenas dois minutos. Alex Pereira, o Guto na tabelinha, funcionou, deu certo, o Goiás empata. É a torcida do Goiás, grita, eu acredito. E o Atlético vem pra cima com o Marcão. O tempo vai passando, lá vem ele, tentou a jogada. Falta do Marcão. Pode ser aí, olha, 48 minutos, hein? Um para o Goiás, um para o Atlético. Lá vem o Preto Vai acreditando Vai valorizando O Atlético vai ficando com a posse de bola Vai complicando a vida do Goiás Voltou mais atrás Vai tentando ali a jogada Marcelo Costa cerca, manda pra frente A posição é legal Olha o Atlético descendo Aí o Diogo Campos encara a marcação Encarou a grande área Rolou atrás, Marcão pra fora Bateu meio sem jeito 48 minutos e meio Aí o goleiro Pedro Henrique Manda pra frente Vai o Pedro Henrique ali também O Guto, Felipe Amorim Vai terminar o jogo no Serra Dourada Já olhou pro relógio o Paulo César Aí a bola levantada Vai pro último ataque o Goiás Olha o Guto Ajeitou Falta que favorece o Atlético Na última chance o Goiás tentava Vai olhando ali pro centro O Paulo César Oliveira vai terminar o jogo No momento que vai já erguer o braço Vai terminar O Marcão vai tentar a última Diogo Campos No momento que vai Ah Pita o árbitro Campeão em 2011 Muito obrigado pela participação E até o próximo Compacto Atlético Parabéns O torcedor atleticano Festeja O estado de Goiás é preto e vermelho Até o próximo Aqui no site do Diário da Manhã TMTV No Goiânia 1 2011 Até lá Até lá Tchau Tchau